Apesar dos termômetros em Guaíra marcarem 2 graus na madrugada de sábado, com sensação térmica de zero, foi para as águas geladas do rio Paraná que quatro contrabandistas tiveram que pular ao se depararem com policiais federais e agentes do grupo de pronta intervenção de Curitiba. Agentes federais realizavam patrulhamento embarcado no lago de Itaipu e avistaram os contrabandistas que navegavam em alta velocidade, tomando sentido a ponte Ayrton Senna. Os policiais se aproximaram e a fim de interceptar as embarcações suspeitas, porém os condutores não obedeceram a ordem de parada. O acompanhamento tático durou alguns quilômetros, quando os ocupantes das embarcações suspeitas, ao perceberem que seriam interceptados, se atiraram nas águas do rio Paraná. Eles deixaram que suas embarcações atingissem a margem da praia do Cascalho com toda velocidade. Os barcos ficaram encalhados na praia e foram retirados pelos policiais. Os federais fizeram buscas, mas como estava muito escuro, os contrabandistas conseguiram se esconder e escapar da prisão. Mais uma apreensão da Polícia Federal, retom, núcleo especial da Polícia Maristona de Guaíra, dois barcos de ferro, motor 200 HP, carregado cada um com aproximadamente 150 caixas de cigarro contrabandeados do Paraguai. O vídeo feito pelos federais durante a operação mostra as duas embarcações de grande porte carregadas com 220 caixas de cigarros contrabandeados que foram apreendidas. A Polícia Federal avaliou a apreensão em mais de meio milhão de reais. As embarcações em aço, conhecidas como Galo, foram encaminhadas à sede do Núcleo Especial de Polícia Marítima de Guaíra. De acordo com a Polícia Federal, as operações são feitas sempre com o apoio de várias equipes policiais, já que a maioria dos grandes contrabandistas mantém escolta armada para suas valiosas cargas. Como grande parte do contrabando é atravessar durante a madrugada, os federais dependem de muita atenção para não serem surpreendidos pelas quadrilhas. Geralmente, o trabalho de atravessar grandes cargas de contrabando é feito por um piloto e seu ajudante. São paraguaios e brasileiros que são recrutados e se atravessia impedida pelos federais a um esquema já montado para resgate deles por terra ou água. Já o serviço de olheiro é destinado quase sempre às mulheres. E essa agência de empregos do crime sempre tem candidatos interessados devido ao sonho do dinheiro fácil, ao contrário do trabalho, que é de extremo perigo. Além do risco da prisão, os contrabandistas ainda podem sofrer acidentes, cair na água e não conseguir ser resgatados a tempo. Uma travessia da carga apreendida na madrugada de sábado, por exemplo, pode demorar no mínimo três horas. Para isso, as lanchas são equipadas com dois tambores com capacidade de 200 litros de combustível cada. A Polícia Federal acredita que o contrabando, dessa vez, seria entregue em algum porto clandestino na área acima de Ilha Grande. Mas há muitos casos que as quadrilhas são ousadas e utilizam os portos oficiais. O lucro maior, é claro, fica sempre com os chefões do contrabando. Segundo a Polícia Federal, 80% das cargas apreendidas na fronteira são cigarros. Isso porque uma caixa de cigarros no Paraguai custa aproximadamente 600 reais. Já no Brasil, a Receita Federal avalia cada caixa de cigarros em 2.250 reais. Ou seja, quase quatro vezes mais do que do lado paraguaio. E o resultado do contrabando é um prejuízo anual aos cofres brasileiros de aproximadamente 115 bilhões.